Cacai, vamos aproveitar esse momento mais descontraído, eu quero fazer com você um pinga-fogo. Eu vou falar um nome de algum lugar, alguma pessoa, e aí eu quero que você fale uma palavra, uma expressão ou uma frasezinha mais curta para cada um desses nomes, tá bom? Valendo. Joaquim Barbosa. Uma decepção. Paulo Leminski. Uma inspiração. Brasília. Uma cidade que me acolheu e que eu adoro. José Dirceu. Um grande amigo e o maior pensador político com quem eu já convivi. Fernando Collor de Melo. Sou advogado dele. Fernando Pessoa. Para mim, a maior inspiração do mundo, aquele que fez o maior livro de todos os tempos, que é o livro do desassossego, e um grande companheiro da minha vida toda. Deltan Dallagnol. Sem palavras, é inexpressivo. Dilma Rousseff. A Dilma é uma pessoa que eu respeito, mas que, infelizmente, não cumpriu o papel dela na história. Manuel de Barros. Uma perfeita combinação daquilo que é lúdico, daquilo que é profundo. Eu acho que é o caboclo mais fantástico da poesia. Eu acho que é que é mais importante.